e portanto salvações neto abate com os pai e tempo choque do dia 5 de janeiro de 2021 e ok é pela bosta vamos então ver aqui a análise muito rápido e portanto temos aqui o LX4EVOR além do DAB as músicas são de copyrights então hoje temos aqui o LIDA da equipa match portanto requer montagem, tem estilo alternativo para FISH e depois aqui é passeado nos Power Rangers GO GO Power Rangers muito FISH também não é? portanto Power Rangers GO GO Power Rangers depois temos aqui também o conjunto de jato e o emote que é só este emote característico da KILLER 1600 VBUCKS depois temos aqui os cortelos duplos cortelos duplos é muito FISH temos também aqui equipe match portanto seguindo para armas e veículos temos aqui estas danças voltou então o destino apavorante em atenção que a mochila tem lá em aquelas armazinhas que depois passam para a picareta praticamente vai fazer o mesmo movimento que o Capitão América faz ok portanto é uma esquina até porreirinha é por isso que é um pouco mais cara sendo épica não é? passa para 1800 até porque tem uma mochila e a picareta juntos portanto desempenha a picareta atacantes apavorantes do acero para as costas escuro apavorante portanto é uma esquina até porreirinha a esquina é essa aí basicamente não é nada menos mas não é aquela esquina comprado aqui também temos o presságio apavorante pá não é aquelas esquinas que eu curto porque basicamente épica é muito o que faz aqui é atirar uma layout por cima da esquina e basicamente não faz nada de especial ok? portanto é assim meio depois temos aqui uma chá de oráculo apavorante lá está mais uma leia aplicada numa picareta e mais um pedido de 12 paus pelo picareta temos aqui o infinito portanto aqui o senhor dos portais esta mochila é muito boa para vocês combinar com o galaxy ok? ou com a sculpt temos então aqui esta mochilinha muito gira e temos aqui o senhor dos portais esta picareta atacante estelar também tem um som característico sim, um som agudo muito nice curto muito esta picareta não sei porque é que não a tem porque não pode comprar tudo não é? pesada e também tenho aqui esta skin também para сможir é mais uma paus isso não tem assim grande coisa hum 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 a cromada deixa-me procurar quanto tempo é que a cromada não aparece na loja e eu achei já porque só não há muito tempo vamos só irei daqui há a pasta só ir daqui à pasta uah balance vai e manda ao chão para o armininho e também temos aqui os chamados também para a batalha benex A cromada não aparece há 152 dias A última vez que apareceu foi no dia 6 de Agosto de 2020 Antes tinha aparecido a Maio de 2020 Agora a versão masculina A versão masculina desta skin A versão masculina não aparece há 203 dias A última vez que apareceu foi no dia 16 de Junho de 2020 E antes disso não aparecia há 777 dias Mas pronto, agora também não é assim grande a skin Portanto, pelo visto aparece basicamente de 3 em 3 meses Anda por aí a aparecer 3 em 3 meses, 3, 4, 4, 5 meses, 5 meses mais ou menos Uau! Temos aqui também a chamada para batalha Isto vai para batalha Isto é uma outra vez para vocês terem a skin do Kratos Estamos aqui também a lutadora Ah, e esta lutadora temporada 1 Isto não está a chegar 1 Oh my god, tenho que ir ver outra vez Hoje é só acelerar a rastro Aqui temos um chope Temos chope Isto é que vai ser hoje Isto é que vai ser este A Brawler A Brawler não aparece há 184 dias Ah, pensei que fosse mais Mas não Os bichos estão andando a portar bem Portanto, temos aqui uma skin de rara da temporada 1 Yeah E 200 bebês Nem soei Pronto É o movimento que o monstro do Pico Polar faz Ao derrotar É o monstro do Pico Polar O monstro do Bom É o movimento que o robô faz Após ter derrotado então O monstro do Pico Polar Após o evento Principal da temporada 9 Nova 10 Para aí, né? É, é no Para 9 Para 9 Para aí Pronto Acho que sim Temporada 9 Está ali Mas pronto Ele não tinha o bravo Portanto É que só faz ali o movimento Só com 1 É por isso que ele está aqui 500 bebês Estamos aqui também há 9 bebês 100 bebês Equipa monstro E temos aqui a cromada novamente O canto é comigo Continua aqui Atenção que vai desaparecer daqui a 13 horas Porque vamos ter um update Portanto A loja vai Receber um updatezinho aqui Daqui a 13 horas Basicamente vai receber aqui um updatezinho O Kratos O Kratos Vai desaparecer daqui a 13 horas Portanto Aproveitem E temos aqui o clube fortnite Eu acho que já posso comprar O clube fortnite Por que eu não posso comprar o clube fortnite? Por que eu não posso comprar o clube fortnite? Porque eu tenho um vídeo singularmente separado Não é? Para colocar depois no canal Mas pronto Estamos em livestream neste momento E o vídeo vai sair também Na sua versão standard Portanto Fica bem Joga muito E aí E aí E aí E aí Tchau 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 Tchau